Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje 19 de março de 2022, essa é a LMG 760. Logo ali, você viu um carrinho entrando ali? Entradinha de Santa Rita, Sapé. Ali tem aqui uma plaquinha aqui, Dionísio Direto, Marliera é a direita. Ali é a Rodovia Estadual AMG 94030, eles também chamam de Estrada Parque Bispo do Helvéstio. Do lado de cá, que vai para Timóteo, tem a ponte aqui. Essa é a ponte sobre o Ribeirão Turvo. A Tamasa está fazendo um procedimento nela, vai fazer o alargamento dela, porque ela é muito estreita para a rodovia. E hoje teve um acidente aqui, o carro passou direto aqui, uma S10, passou aqui. Passou direto aqui. Olha ela lá embaixo. Vou dar um pause aqui, que eu vou atravessar a cerca aqui. Não, vamos atravessar aqui, filmando mesmo. Se der um pepino aqui, a gente cair. Olha, está bom. Fiz mais cedo aqui, filmando com o drone. Quero fazer de várias tomadas aqui, é um curral. Aqui estava... Tem a parte da ponte aqui, a ponte vai fazer uma virada mais vinda ali. Então, o carro veio aqui, parece que ele bateu nessa árvore aqui. Aqui, tem algumas coisas aqui. Veio, trouxe a cerca toda junta. E caiu lá embaixo. Está lá, vamos chegar mais próximo. E o pessoal já esteve aqui, olhou. Ninguém machucou não, tinha três pessoas dentro do carro. Ninguém machucou não. Mas parece que não conseguiram guincho. Eles vão voltar amanhã. Vamos voltar amanhã. Está aqui, olha. Está aí o carro, olha. Uma S10, olha. Toda submersa. Aquele vermelho lá é a lanterna. Tirando o zoom aqui para vocês verem. Lá na frente, lá, ali, a LMG 760, lá na frente tem a entradinha que vai para o Parque Estadual do Rio Doce. Parque Estadual do Rio Doce, seis quilômetros para lá. Então, está aqui. Infelizmente, está aí. O pessoal tinha três pessoas. Tinha uma pessoa deficiente. Tinha uma cadeira que quebrou toda. E deve ser que ela estava lá atrás, né? Mas eles estão bem. Está debaixo da água, infelizmente. Essa ponte aqui eu já tive. Tem vídeo aí. Eu coloquei um vídeo há mais tempo aí. E mostrando eles fazendo essa parte aqui, ó. Dessa... Dessa base aqui. Aqui é o da... Anda gada aqui. Está aí, galera. Valeu! LMG 760 Olha ali na frente, tá o Trevinho Que vai pra Santa Rita Aqui, ó Ponte sobre Ribeirão Turvo Sobre Ribeirão Turvo Sobre Ribeirão Turvo Pra lá, ó Timóteo Aqui, ó O pessoal tá com um virigo ali Tentando tirar, porque nem vai tirar não O guincho, não conseguiram guincho O rapaz também tá meio Elevado Aqui, ó Ali é o Parque Sador Rio Doce, a entrada ali Deve estar dando um eco aí, né Caso eu tô debaixo da ponte aqui, ó Ó, o carro passando em cima aí Essa ponte aqui É sobre o Ribeirão Turvo Logo aqui na frente aqui A uns mil metros Tá Santa Rita Sapé Distrito de Maliere Aqui é a ponte sobre Ribeirão Turvo Eu já estive aqui Mostrando Como que eles estavam fazendo Essas Essas sapatas Essas Porque eles vão É Fazer O alargamento dela E vão fazer Né A estruturação dela toda Só que eu quero mostrar aqui hoje, ó Um fato triste que aconteceu aqui, ó Caminhonete S10, ó Caiu aqui Tinha três pessoas Ocupado, né Tinha um que era Deficiente A cadeira De roda tá até ali, ó Mas graças a Deus Ninguém machucou Mostra a mais próxima aqui, ó Aqui, ó Um S10, aí É debaixo d'água, aí Infelizmente Aconteceu esse fato aí A ponte tá ali, ó Quer ajuda aí? A ponte sobre Ribeirão Turvo Isso aqui é o Ribeirão Turvo Logo aqui na frente, aqui, ó Parque Estadual do Rio Doce Ali a entrada do parque Tá logo aqui, ó Aqui na frente Aqui tá o asfalto aqui Do lado esquerdo aqui Nos carros ali, ó Rapaz, eu ia buscar a cadeira de roda Da pessoa que tava aqui no carro Tá aí, ó Debaixo d'água E o guincho não veio ainda Passei aqui cedo Filmei com drone Já deu até um vídeo aí Mas Tá aí, ó Carta Na água Uma pena Uma pena Tchau